Música Sou da Bahia, perdendo a cura perraça Sou da Bahia, do som do trio da praça Sinto a Bahia, o andar da moça que passa No fim de linha, como uma esquina da graça Sou da Bahia, do término da França A França do perroril Se quer me andar, me deixe só um pouquinho Outra Bahia, outro bom fim no futuro Outra Bahia, um outro porto seguro Outra Bahia, outro carnaval Que faz qualquer vez perder eu Pra me deixar Tem que me amar, me deixe só um pouquinho Música Sou da Bahia, meu lembro é pura perraça Sou da Bahia, do som do trio da praça Sinto a Bahia, do som do trio da praça No fim de linha, como uma esquina da graça Sol da Bahia, do som do trio da praça Sol da Bahia, do término da França Outra Bahia, um outro porto seguro Outra Bahia, de outro carnaval Outra Bahia, de outro carnaval Que faz qualquer vez perder eu Pra me deixar Tem que me amar, por inteiro Pra me deixar Tem que me amar, por inteiro Pra me deixar Tem que me amar, por inteiro